Eu tava sem conversar com vocês, fiquei uns dias ausente do grupo aí Eu tava na captura de uma onça aqui Olha uma onça desgraçada, rapaz A onça pegou um bezerra aqui no piquete da leiteira Eu saí atrás dela por volta de sete horas da noite Desci no mundo, essa onça correu Desci com um cachorro meu perdido Cachorro chama perdido, cachorro é bruto Cachorro deu um pé tapé nela aqui Eu desci por cima dela aqui Travessemos, saímos do Mato Grosso aqui Travessemos pro Pará, entremos no Tocantins No estado de Tocantins Travessemos o rio Tocantins Travessemos o rio Madeira dentro do Pará Agora entrando no Amazonas aqui Sabe, atravessei o rio Negro Na travessia do rio Solimões No meio do rio, ela pulou na água Eu pulei atrás Sabe, nós vai cortando água E quando chegou perto dela, saiu nadando Uns 20 metros Eu ranquei do 38, falei, não vai detonar a bala Já faz dia que esse revólver vem moendo essas balas Sabia, ela afundou, pô Eu não sabia que não se mergulhava não Ela afundou, eu afundei atrás E rastei o dedo no 38, véi Chegou a clarear tudo de baixo assim, ó Quando a pipoca acendeu Sabe, a bala saiu cortando água assim Cortando que bala Eu pensava que bala cortava reto na água Não corta não, menino Ela sai cortando assim, ó Fazendo caracol Aí matou uma tataruga, dois pintados Matou um pirósco muito grande Sabe, duas piabanhas Quando ela matou o primeiro dourado No segundo dourado A hora que a onça desceu pra baixo Ela pegou na nuca da onça Matou Ainda matou um sucuri que vinha por baixo Um jacaré que vinha Acho que ele queria era me pegar Só o pobre desgraçado Mas matou ele Matou ele Aí eu tirei essa onça pra fora Tirei o couro Espechei Aí desci pra juntar os peixes Juntar o jacaré Tirei o couro de tudo Aí tava sem dinheiro Os trem tinham mohado tudo Eu vendi esses peixes lá Vendi o jacaré Fiz um dinheiro em bão Aí cortei a passagem Tô descendo pra casa Pro Mato Grosso Lá aqui pro Xinguzão Cheguei agora aqui no Xingu Depois dois De oimbo Foi quatro dias de viagem de oimbo E doze dias de barco Rapaz Eu vou largar de caçar a onça Essas onças estão dando trabalho demais Pra matar